Tem, 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 tem O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem Quer ficar contente só pra se perguntar O cara é aberto igual a esse não tem Quer ficar contente só pra se perguntar Quer ficar contente só pra se perguntar Índio come chota, índio come guia Índio come chota, índio come guia 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 Índio Come Shot Índio Come Sentar Índio Come Fut Índio Come Tut Índio Come Show Índio Come Fut E se não tem, o cara é contra o cara E se não tem, quer ficar com o dente branco Passa espermota